O que é a professora Tereza Lopes? Que vieram muito longe, que vão também para muito longe e que, portanto, vão ter que sair um bocadinho mais cedo. A única coisa que vos peço é que depois saiam, enfim, um bocadinho lentamente e com calma, de modo a podermos continuar. A sessão para os restantes que são da escola José Fontes, do Seixal, com o professor Luís Felipe Santos, que já é um visitante habitual do museu. Os alunos provavelmente sabem disso, mas ele sim é, vem muitas vezes. Por isso, obrigado por terem vindo ao Museu do Aljubo. Espero que a visita até agora tenha sido interessante e que o que vão ver a seguir seguramente é, porque tem aqui, Alvaro Pato, um ex-presso político e, portanto, um homem que viveu o período da ditadura de uma forma muito intensa, na medida em que, como podem saber, muitos dos portugueses não viveram essas experiências. Ainda hoje acham estranho que tenham acontecido, mas para pessoas como Alvaro Pato e para outros que estão aqui presentes, essa situação é bem conhecida. Era uma situação de muita dificuldade, por vezes de clandestinidade, muitas vezes de prisão, às vezes de exílio também. E, portanto, é dessa experiência prisional, também da experiência de combate à ditadura, que vai falar o Alvaro Pato. Estas conversas são sempre feitas no início pela Ana Aranha, que está aqui convosco, e depois, no final, quando houver um pouco de espaço para poderem conversar com o Alvaro Pato, haverá sempre essa oportunidade. Portanto, vamos a isto. Alvaro Pato nasceu em 1950, em Lisboa, e vamos começar justamente por aí, porque, desde logo, o nascimento ocorreu em circunstâncias particulares. O Alvaro Pato, quando nasceu, os seus pais, membros do Partido Comunista, viviam em Lisboa na clandestinidade. E, portanto, foi um bebê clandestino, nesse sentido. É um facto. Nasci em Lisboa, numa situação também anormal, porque nasci num hospital, com a ajuda de uma médica, também do Partido Comunista Português. A minha mãe, clandestinamente, esteve nesse hospital. Eu nasci e, enfim, não fui registrado nessa altura, fui registrado mais tarde, com a data de nascimento do dia 4 de março, embora, de facto, nasci a 5 de março. Portanto, o registro foi depois feito num registro normal, no Campo Grande. Fui dado como tendo nascido no Campo Grande. Não, não foram os meus pais, foram os amigos. E, nessa altura, fui registrado como Álvaro Rodrigo. Nada de pato. Nada de pato. Para não o associar ao nome paterno, não é? Nada de pato, exatamente. Portanto, isso é logo uma marca... É uma marca que despistou, digamos, a verdadeira... Identidade. Identidade. E viveu com seus pais até aos... O ano e meio, mais ou menos, não é? Até ao ano e meio. Depois estive em casa de uns amigos no Freixiel. Desculpa. E depois foi entregue com os meus avós. Que idade tinha quando foi viver com os seus avós, Álvaro? Ano e meio. Um ano e meio? Sim. Até que idade? Desculpa. Eu vivi com os meus avós até ir para a tropa. Embora, de uma forma já nos últimos anos, interrompida, porque vim estudar para Lisboa. Eu vivi em Vila Franca. Portanto, os meus avós eram de Vila Franca. Os meus pais são de Vila Franca. A família toda, não era de Vila Franca? São de Vila Franca. E depois ocorreu uma situação em que eu, tendo feito o curso de formação de serralheiro em Vila Franca, na escola técnica, tive que transitar para uma escola que se chama Machado Castro, que ainda existe, secção preparatória ou com o Instituto Industrial, e comecei, entretanto, também a trabalhar como desenhador eventual. E, portanto, para custear o próprio curso. As despesas do curso. E, portanto, a Vila Franca ia, esporadicamente, aos fins de semana, até depois ir para a tropa e depois, a partir da... Tornou-se independente, não é? Tornou-me completamente independente dos meus avós e, aliás, era uma questão de honra da minha parte não continuar a viver. Portanto, estamos na idade adulta, não é? Demos aqui um grande salto, mas muita coisa aconteceu antes disso. Portanto, com um ano e meio foi viver com os seus avós. Quando é que viu os seus pais pela primeira vez? Depois do ano e meio? O meu pai, voltei a vê-lo em duas circunstâncias. Uma, clandestina. Ainda tinha os meus nove anos. Os meus avós faziam férias no mês de agosto, na Praia de Nazaré. E houve um encontro clandestino, o meu pai vivia na clandestinidade, e houve um encontro clandestino nas matas da Marinha Grande, ali naquela zona. E aí conheci o meu pai, tinha nove anos. Não a mãe? Não a mãe. A mãe já estava separada do meu pai. Tinha um se zangado, é normal. Tinha um se separado. Tinha nascido, entretanto, a minha irmã Isabel, que eu não conhecia, nem sabia da existência nessa altura. E o meu pai depois casou-se com uma outra companheira, que se chama Alvina Fernandes. A minha mãe se chamava-se Antónia Joaquina Monteiro. E essa é a circunstância da separação. Deu origem, enfim, a mais filhos do meu pai, felizmente. Naturalmente. Felizmente. São cinco irmãos, não é? Nós somos cinco irmãos. Razões da luta, razões da... Sim, razões pessoais também. Pessoais também. Não é? O meu pai teve quatro companheiras, de facto. A primeira separou-se, ainda na fase da vida clandestina. Juntou-se com uma segunda, com quem no mesmo dia foi preso, em 1961. Albina Fernandes, que teve preso há seis anos e meio. E o seu pai, quantos anos teve preso? O meu pai teve nove anos consecutivos. Consecutivos preso aqui no Aljugo, esteve aqui nesta cadeia, teve em Caxias e teve em Peniche, sobretudo em Peniche. E, portanto, essa circunstância da vida prisional originou também separações. Claro, claro. No caso de Albina Fernandes, saiu da cadeia em 1968, não é eu, e suicidou-se em 1969. Vinha completamente estremolhada da... Portanto, muito afetada do ponto de vista emocional e psíquico. Muito, muito afetada do ponto de vista emocional, que é uma que aparece no filme Luz Obscura, com os filhos... Na prisão? Na prisão. Desculpe-me. O Álvaro acabou por não me dizer quando é que viu a sua mãe pela primeira vez. A minha mãe foi em circunstâncias também esquisitas, digamos assim, mas aí já a minha mãe na legalidade. A minha mãe foi presa em 1963, uma primeira vez, e uma segunda vez em 1965. Essa segunda vez foi presa no Porto, ficou no Porto com a minha irmã Carolina. É uma outra irmã que eu tenho. Sim, sim. Não é filha do Otávio Pato, é filha do João Horrado, que também teve preso muitos anos em Peniche e foi companheiro da minha mãe durante muitos anos. Também na clandestinidade. A minha mãe, depois dessa prisão, a primeira prisão em 1963, tinha eu, portanto, 13 anos, foi a Vila Franca apresentar-se e fez uma coisa perfeitamente normal, que é chegar à morada e procurar saber onde é que morava o João Floriano Pato, que era o meu pai, o meu avô. E estava eu na rua a brincar com os muitos minutos e perguntou onde é que morava o João Floriano Pato. Eu disse, é meu avô, mora ali, e a senhora em causa, que eu não conhecia de lado nenhum, falou-lhe, mas como é que tu te chamas? És o Alvarito? Sou. Sou o Alvarito. Sou a tua mãe. Eu disse, conheci a minha mãe dessa forma. Eu peço alguma compreensão ao Alvaro e também a quem está presente. Estamos a entrar, de facto, num domínio familiar muito privado, não é? Mas eu sei que o Alvaro fala normalmente destes assuntos porque eles dão também, dão muito a dimensão e a ideia do que era ou do que podia ser o impacto nas famílias, nas pessoas e da repressão da ditadura que nós tivemos. E a família do Alvaro Pato, enfim, sem menosprezo para outras, foi particularmente sacrificada. Como já se percebeu, só por este bocadinho de conversa, não é? De ter conhecido o seu pai tão tardiamente, a sua mãe, aos 13 anos. Deixe-me perguntar-lhe, Alvaro, como é que em criança, e tanto quanto tem memória, e eu sei que tem, como é que lidava? Era um menino, não é? Era um menino que brincava na rua com os amigos, mas também era um menino que sabia que os pais estavam ausentes, que outros membros da família estavam ausentes. Como é que convivia com isso? Eu, felizmente, na minha meninice, portanto, eu quando fui viver para a casa dos meus avós, eu digo felizmente porque tive a ocasião de conviver com os meus primos direitos, a Clara e o João Carlos, que estavam a viver com os meus avós também. Filhas de Carlos Pato. Filhas de Carlos Pato, que tinha morrido em Caxias, na prisão de Caxias, em 1950. E, portanto, esse convívio permitiu-me que não ficasse sozinho com os meus avós. Por outro lado, vivia também connosco a Clotilde, mãe de ambos, dos meus primos, viúva do Carlos Pato, e que durante alguns anos ainda viveu com os meus avós. Portanto, em casa dos meus avós, aquilo era um refúgio de familiares ou de ex-presos políticos. Portanto, o meu tio Carlos foi preso em 1949, em maio de 1949, e morreu em Caxias em 26 de junho de 1950. Tinha a minha prima Clara sete meses e Clotilde, a minha tia, estava grávida do segundo filho. O meu tio Abel, já agora, deixa-me completar, porque a história é muito longa, infelizmente. O meu tio Abel, com quem nós vivemos, eu vivi com ele até aos 20 anos, digamos assim, foi preso em 1954 e teve seis meses preso aqui em Aljubo, em Caxias. Depois, o meu pai... Deixe-me só, em relação ao seu tio Abel, portanto, irmão do seu pai, tio e irmão do seu pai, como Carlos Pato, também irmão do seu pai. Correto. Mais velhos que o meu pai, ambos mais velhos. Mas, tanto quanto sei, o seu tio Abel foi preso, não exatamente por atividades que tivesse, mas mais para ser pressionado para dizer onde estava o seu pai, certo? O meu tio Abel também... O meu tio Carlos tinha sido preso por ser do Partido Comunista e o meu tio Abel, com desconfianças de ligações também ao Partido Comunista, mas era um quadro legal. Portanto, era uma pessoa que vivia a sua vida normal. Não era clandestino, sim. Não era clandestino. E, portanto, foi essencialmente para tentar descobrir onde é que o meu pai vivia, que o meu tio Abel foi molestado, digamos assim, e torturado. É evidente que o meu tio Abel não fazia a mínima ideia onde vivia o meu pai. Ninguém na família o resto fazia, não é? Ninguém. Aliás, o exemplo disso foi que só em 1959 é que eu tive uma oportunidade de ver o meu pai. E que era uma situação absolutamente anormal, porque, digamos que havia cuidados conspirativos que eram devidamente perseguidos e respeitados. Mas tinha que haver uma disciplina muito grande nessa época para que não houvesse a possibilidade da PIDE, por vigilância de familiares, de chegar aos próprios clandestinos. Mas o Álvaro Pato sabia, tinha noção, que os seus pais estavam na clandestinidade? Contavam-lhe? A família contava-lhe tudo exatamente como era? A minha avó, nesse aspecto, não me deixava viver na dúvida. Contava-lhe. Contava-lhe aquilo que era possível contar. Sim. Ela própria também não sabia tudo. O que ela sabia, não é? O que ela não sabia. E o que entendia ser adequado contar. Agora, porque um jovem com sete, oito anos, ia para a escola e não tinha pais, o que é que perguntavam os outros jovens? Então, onde é que estão os teus pais? E, portanto, a resposta da minha avó, os teus pais eram fugidos. Não podia dizer mais nada. E, portanto, isso, para mim, explicava alguma coisa. Quando se deu a prisão, eu tinha 11 anos, o meu pai foi preso quando eu tinha 11 anos, a explicação era inderente à explicação política já, porque na prisão estavam os homens bons. Nestas prisões, estavam os homens bons. Nas prisões políticas, não? Nas prisões, estavam os homens bons. E o Álvaro já percebia isso? Já percebia e explicava aos meus colegas que tendencialmente faziam a pergunta, mas o teu pai é criminoso, qual foi o crime? Roubou, matou? Nada disso. Nada disso. Era a luta contra o regime. E explicar, sendo tão jovem. Era fácil, era fácil porque nós, apesar de tudo, dos medos e das recusas, muitas explicações e com bastantes avisos de que as conversas não podiam ter-se noutro sítio que não na própria casa, eu ia conhecendo a situação. E sobretudo a partir da data da prisão do meu pai, que é em dezembro de 1961, digamos que se abriu completamente a explicação do porquê que eu não tinha pai. E a partir da prisão do meu pai, e depois da prisão da minha mãe, finalmente, eu deixei de ser o Álvaro Rodrigo e passei a ser Álvaro Rodrigo. Foi preciso os seus pais serem presos. Exatamente. Para recuperar o seu verdadeiro apelido. E a partir daí começou também, enfim, isto é uma situação um bocado contraditória, não é? Porque, por um lado, os seus pais vão para a prisão, mas é isso que permite que o Álvaro os conheça e os contacte dentro das limitações, não é? Foi. Numa primeira impressão, eu só pude, não pude visitar, por incrível que pareça, aqui no Aljubi, a PIDE não me deixou visitar o meu pai. Precisamente porque não estava dado como filho dele. Não tinha o nome e portanto. Tinha Álvaro Rodrigo. Mas depois, quando se legalizou, eu já pude visitar o meu pai em Peniche, ou seja, um ano depois da prisão. Portanto, já em dezembro de 1962, aí sim já pude começar a visitar o meu pai. E, a partir daí, eu comecei a conhecer o meu pai. Eu conheci o meu pai na prisão desde 1962 até 70. Portanto, desde os seus 12 anos, não é? Eu cresci a conhecer o meu pai. E sua mãe. Portanto, seu pai estava em Peniche? Eu nunca visitei a minha mãe na prisão. Nós não nos demos. Portanto, quebrou-se um laço. Quebrou-se um laço. Com a mãe, quebrou-se, de facto, um laço. Quer eu, quer a minha irmã Isabel. A minha irmã Isabel foi presa com a Albina Fernandes e com o Rui, o outro meu irmão. E em dezembro de 1961 até janeiro de 1962, ambos estiveram presos com a Albina aqui em Caxias. Que idade tinham os seus irmãos? Seis anos e dois anos. Estiveram lá, o quê? Um ano? Não, tiveram... Meses? Meses. Não chegou a dois meses, tenho a impressão. Não chegou a dois meses. E de que forma é que... Foi nessa altura que eu os conheci. Quando eles foram entregues também aos meus avós, que é o tal refúgio da família. Só um parênteses, não sei se já referiu, penso que não, mas penso que é de toda a justiça. Os seus avós eram pessoas extraordinárias e foram, não é? Quer deixar aqui o nome de Deus? Sim. A minha avó chamava-se Maria Rodrigues Pato e o avô João Floriano Batista Pato. A minha avó, já agora, sublime, desde 1949 até 1974, portanto, foram 25 anos, passou a vida a visitar a família Aljub, Caxias e Peniche. Aljub, Caxias e Peniche. 25 anos. 25 anos da sua vida. O meu avô tinha a tendência de se recusar a ver os filhos presos. E teve três, além dos netos e das noras. E, portanto, ele não conseguia ver as pessoas, os familiares atrás das grades. A minha avó foi sempre sobre ela que caiu todo o trabalho e a responsabilidade de visitar os familiares nas prisões e depois acolhê-los em casa. Quando saíam, não é? Não saíam. Aliás, como eu. Eu saí no 25 de Abril, no 27 de Abril de 1964, da cadeia de Caxias e o primeiro sítio para onde fui foi a casa dos meus avós. Era o nosso refúgio. Eu, há instantes, ia perguntar-lhe de que forma é que foi possível conhecer-se e aproximar-se do pai num parlatório em Caxias? Em Caxias… Em Caxias… Em Caxias, perdão. Em Caxias, nunca, por casualidade, nunca visitei. Apesar dele ter estado depois também no hospital de Caxias, porque ele foi operado em Caxias em 1968, 1969… Sim, mas o período maior foi em Peniche. O período maior foi em Peniche. E em Peniche o parlatório, não sei se os nossos amigos conhecem, mas aconselho-vos a visitar o Forte de Peniche, que, como sabeis, está transformado ou a transformar-se num museu da resistência e da liberdade. Tem em coma o parlatório, tal qual existia desde 1965, se eu não estou a erro, até 1974. Antes disso, havia outro parlatório que foi destruído. Pode tentar descrever de forma resumida. Basicamente, o parlatório, vocês se ponham… Existe uma cadeira com um banco, que era mais um banco para as visitas e um banco do outro lado do vidro para o preso. Eu que também tive preso e o parlatório de Caxias é muito semelhante, com a diferença de que Peniche é, digamos, circular e Caxias é um corredor de parlatórios. É um guichê assim deste tamanho, com uma parede em alvenaria, em tejoulo. Depois, o vidro impede que a passagem do som se faça. Apenas há visibilidade. E, lateralmente, existe uma rede que, por onde passa o som. E, portanto, a tendência dos presos e dos familiares é falarem assim, inclinados para a rede, para que o preso consiga ouvir. E, mesmo assim… Não há contacto físico. Não há contacto físico. Essa é a primeira… Quando é que tocou no seu pai a primeira vez? Eu só toquei no meu pai na clandestinidade, em 1972. Tinha 22 anos. Tinha 22 anos. Ou seja, eu, quando saiu em Liberdade, em 1970, passou à clandestinidade outra vez. E eu, entretanto, também passei a clandestinidade e tivemos uma reunião no Porto, na região do Porto, eu não sei exatamente em que sítio, fui de olhos vendados, ou seja, com uns óculos que se usava, todos tapados, que não permitiam ver nada à nossa volta, nenhum ambiente. Portanto, eu fui colocado numa casa onde estava também o meu pai e tivemos uma reunião, três dias, foi um fim de semana e mais um dia… Sabia que ele ia estar lá? Não fazia aminamideia. Não me fazia aminamideia. O contacto físico foi esse. Em que os meus camaradas não sabiam da relação… Ninguém sabia. …familiar que existia ali. É verdade. Portanto, esse foi o contacto físico. Foi uma coisa só entre vocês. Mas, quando ele saiu em Liberdade, quem o foi a Liberdade foi eu. Foi buscá-lo. Ou seja, por uma casualidade muito interessante, que não é pública, mas que eu vou contar aqui. Como sabéis, havia uma comissão de socorro aos presos políticos. Essa comissão de socorro, constituída em 1969, tinha advogados, tinha pessoas muito empenhadas no apoio às famílias. Às famílias e aos presos. Quando a Albina Fernandes se suicidou, houve um movimento muito grande para a libertação do meu pai. E, nessa ocasião, abaixo dos assinados, a própria comissão de socorro fez… e eu próprio recolhi assinaturas. a minha companheira está ali também recolhiu. E, nessa altura, o que sucedeu foi que a nossa intenção foi, enquanto a comissão de socorro estava a fazer uma força muito grande para a libertação, no ponto de vista nacional e internacional, porque houve movimentação internacional, da Suíça, movimentos na França, na Inglaterra, para a libertação dos presos políticos. Não era só do meu pai. Eu faço aqui só um parêntese, que é para os nossos jovens terem uma noção do que é que estamos a falar. Porque há muita gente que ainda continua a dizer que não houve fascismo. Ainda no outro dia ouvi o Rui Rio dizer que não há fascismo. Só o Peniche teve 2.510 presos, entre eles o meu pai. E eu apenas estou a falar como um exemplo muito… tipo gota d'água de um oceano. O oceano são mais de 30 mil presos políticos que existiram em Portugal entre 1934 e 1974. O fascismo foi isto. Foram milhares, milhares de presos. Para não falar dos mortos, assassinados a tiro. Para não falar do meu pai, que foi ameaçado de morte também. Portanto, esta situação… Eu quero fazer este parêntese porque hoje fala-se muito do Estado Novo. Eu vou a algumas escolas convidado enquanto membro da URAP, a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, para falar sobre o 25 de Abril. E temos que falar do 25 de Abril, daquele dia esplendoroso para quem estava preso e que não é repetível. Mas temos que falar do passado. Temos que falar do que era antes. Porque os nossos jovens hoje, se não conhecerem a nossa história, também não medem hoje aquilo que o fascismo ilude com algumas palavras diferentes, mas com objetivos absolutamente iguais, que é o caminho para a ditadura. Porque esta coisa do 25 de Abril nos ter dado a liberdade, isto não está adquirido. Tem que ser as novas gerações. Nós já vamos para velhos e não queremos deixar um país sem aviso. E uns jovens sem aviso do que vem aí. Porque está aí. Já está na Europa, já está no Brasil, já está nos Estados Unidos. O fascismo ganha eleições. Está a ganhar eleições. E lembro que Hitler ganhou eleições. E foi assim que chegou a poder. E foi assim que fez uma segunda guerra mundial. Portanto, nós temos que estar muito atentos, muito avisados sobre o que... Há uma linguagem que aparentemente procura dar um Estado novo como tendo sido uma coisa boa. Mas o Estado novo como foi apenas uma ditadura. E tão somente uma ditadura. Falam do Museu Salazar como uma coisa que era importante. O Museu Salazar é isto. É esta prisão do Aljuve. É a prisão de Peniche. É a prisão de Caxias. Isso é o verdadeiro Museu Salazar. Que não é uma figura única. O fascismo existiu apenas como uma pessoa. Foi um regime. Foi um sistema. E esse sistema não estamos livres de voltar a ter que coletar contra ele. E é isso que ainda me motiva e me empurra para sair de casa e não ficar com as pantufas agarradas à televisão. A tendência das pessoas da nossa idade é essa. Ficarmos agarrados à televisão. O Alvaro passa muito jovem para isso. Eu despistei um bocadinho a conversa. Despistou, mas fez muito bem. Consegue retomar aquilo onde eu me perdi? É muito fácil. Porque o Alvaro tinha acabado de dizer que ia contar uma coisa que não era pública. E ninguém esquece... Ninguém esqueceu? Eu não esqueci. O que é que não é público? Não é público duas coisas importantes. Vocês não conhecem todos os momentos da história, mas há aqui pessoas da nossa idade. Nomeadamente aqui o meu grande amigo Mário de Carvalho. Eu tive o prazer de conhecer como militante do partido em 1968-69. Eu era estudante do Instituto Industrial. Ele era responsável das organizações juvenis do partido na Universidade. e gente da nossa idade percebe bem isto. Ao tempo em que o Marcelo Caetano e a Comissão Nacional de Socorro aos Preços Políticos aparece imediatamente em dezembro de 1969. Portanto, aparece no momento em que o Salazar se estava a afastar do poder, por razões de vida. havia uma geração que se chamava na altura a ala liberal do regime, constituída por Sá Carneiro, por Pinto Balsemão, por Miller Guerra e outras figuras, algumas já falecidas. E, portanto, o que é que sucedeu? Havia uma pessoa que era da Comissão de Socorro aos Preços Políticos, que era o engenheiro Arioza Feio, que eu faço aqui o registro, companheiro também nessa altura da Cecília Arioza Feio, também da Comissão de Socorro aos Preços Políticos, que me levou ao Porto, depois da morte da Albina, para falar com o doutor Sá Carneiro. E com o intuito de fazer valer a situação execrável que existia na prisão de Peniche, relativamente aos presos, e que, no fundo, para suscitar da parte dessa ala uma posição sobre a situação dos preços políticos. Além da situação internacional, havia a nacional. E é um facto que, após essa conversa, não só por ela, naturalmente, houve intervenção na Assembleia Nacional Fascista, – eu chamo-lhe fascista, desculpem o termo, mas eu não consigo ter aula – e essa aula liberal fez questão de propor na própria Assembleia uma visita às prisões. E foi nesse âmbito que houve uma visita à prisão de Peniche de diversos deputados dessa altura que fizeram relatório, depois à Assembleia, sobre o estado em que estavam os presos. Esta é a primeira nota. Isto para vos dizer que todos os elementos que parecem ser de pouca importância, todas as pequenas lutas, todos os pequenos momentos, são importantes para um determinado objetivo. O objetivo qual era? Era a libertação do meu pai. Então, qual foi a situação? A Comissão de Socorro soube que estava para ser libertado. O meu pai foi, para vos dar uma ideia, o meu pai foi preso a seis anos e meio de prisão e já estava há nove anos preso, porque havia aquilo que a PIDE chamava as medidas de segurança. Isto é, se considerasse que o preso ainda não estava em condições de vir para a liberdade, continuava preso indefinidamente. Houve alguns camaradas meus que tiveram muito mais do que três anos. O meu pai só teve mais de três anos. E porquê? Por causa desse movimento todo da libertação, com esse objetivo. E a situação foi esta, é que esse mesmo engenheiro Ariosa Feio foi comigo, em representação do meu pai, à sede da PIDE, a António Maria Cardoso, e obter do inspetor responsável pela libertação do meu pai, que tinha dado o despacho para a libertação do meu pai, obter o documento que libertava o meu pai, que ia pela via normal do correio. Portanto, estamos a falar de mais dois dias de prisão. E então, o que sucedeu é que nós exigimos que nos entregassem em mão. Assinámos, eu assinei um papel, eu já tinha nessa altura 20 anos, já não era um rapazinho, já sabia o que fazia. Já era militante do Partido Comunista desde 1966, portanto... Aos 16. Aos 16 anos, já sabia o que andava e os perigos que andava. Mas exigimos o documento e, com ele, saímos da António Maria Cardoso, direitos da Peniche, libertar o meu pai. E o meu pai ficou perfeitamente parvo, sem perceber o que é que se tinha passado. Bom, mas não se recusou a sair, é claro. Não se recusou a sair. Portanto, este é um dado histórico que fica devidamente registrado no sítio próprio. No sítio próprio. Álvaro, vamos então agora à sua militância. Acabou de dizer, e é conhecido, que aos 16 anos já era militante do Partido Comunista e esclarecido, não é? Porque não entrou sem saber o que lhe poderia acontecer. Com uma consciência política, de facto, fora do comum, dadas todas estas circunstâncias que o acompanharam, no fundo, desde que nasceu. Começou a ter atividade política naturalmente, sempre clandestina, não é? E depois, eu estou a abreviar um bocadinho, e depois tomou uma decisão, que muitos jovens tomavam na época, que tinha consequências gravíssimas, que foi desertar. Portanto, recusar-se a ir, não para a tropa, porque foi para a tropa, mas na iminência de ir para a guerra colonial, desertou. E isso teve, na verdade, consequências várias. Eu agradeço a pergunta, porque põe-me, vou tentar contar em minutos, anos de vida, se for possível. Estas coisas são assim mesmo, Álvaro? Primeiro, não foi o meu pai que me recrutou para o Partido Comunista Português. Foi um jovem da minha idade, em Vila Franca, onde havia atividades relacionadas com uma secção cultural, uma secção desportiva, de um clube que havia lá na altura, e ainda há, que é a União Desportiva Vila Franca. Portanto, juntavam-se os jovens para falar sobre livros, sobre filmes, fazíamos projeções de filmes para crianças, com filmes de desenhos animados que vinham-nos buscar às embaixadas. Portanto, uma atividade intensíssima de caráter cultural e desportivo. Que era uma forma de combater o regime, era para a cultura, não é? Era uma forma de preencher um vazio do regime, que não dava nem cultura, nem educação, nem desporto, porque nas escolas, vocês hoje têm um regime ou desportivos, na altura, nós, para jogar a bola, era na rua, onde a polícia depois nos prendia e roubava a bola. Portanto, a situação era essa. Não é a mesma coisa dos tempos que correm. Portanto, essa circunstância dava-nos, digamos, uma oportunidade de não luta clandestina, mas luta legal. Nós fazíamos uma luta legal, até os seus limites. E quais eram os limites? Fazíamos conferências, por exemplo, sobre o neorrealismo, com Alves Redol, com José Gomes Ferreira, com, enfim, com o caso Oliveira. Portanto, autores, quer de romances, quer de poesia, que iam a sessões públicas promovidas pela execução cultural. Portanto, era aí, as sementes eram essas. As sementes eram essas. Que eu considero que, hoje em dia, ainda continuam, mas com menor intensidade. Depois, a transição para Lisboa, quando vim trabalhar para Lisboa e estudar em Lisboa, sou organizado no Partido Comunista Português, na juventude estudantil e não trabalhadora. Estudantil primeiro. E, portanto, permaneci nessa ligação até 1970, a altura em que se dá... Vocês, hoje, felizmente, não sentem esse problema. Nós sentíamos nessa altura. Eu, aos 11 anos, comecei a ouvir falar na guerra colonial em Angola, mas isso era uma coisa muito distante. Mas, depois, quando comecei a ver amigos meus a virem feridos de combate, começámos a perceber que a guerra era a sério. E, portanto, a partir de uma certa idade, os jovens dos 16 a 7, 18 anos começavam a questionar-se sobre essa guerra. Houve dezenas, dezenas de jovens da minha idade que se ausentaram do país por simplesmente assalto. Vocês, se calhar, têm... Já agora uma pergunta. Quantos de vós têm avós que emigraram? E quantos de vós é que têm avós homens que tiveram na guerra colonial? Isto dá-vos a panorâmica do que era a nossa vida nessa época. Era um dilema. Era um dilema. Nós ou imigrávamos e a imigração com a idade de 20 anos era uma imigração assalto, tinha que ser clandestina, não havia passaportes para quem se ausentasse do país, ou então ficavam cá. O que sucede é que, à época, o Partido Comunista, e bem, tinha uma orientação de que os seus militantes não deviam fugir do país nem fugir da guerra. Deviam estar nas Forças Armadas, que era a condição para que houvesse o 25 de Abril. E, portanto, foi isso que aconteceu. Exatamente. O Álvaro Pato foi para a tropa, mas quando teve indicações de que iria para, penso que era à Guiné, desertou e, portanto, passou para o outro lado da lei. Passei à clandestinidade. Mas a razão principal não foi para ir para a Guiné. Eu iria para a Guiné. A razão principal é que o meu partido pediu que eu passasse à clandestinidade para organizar os jovens na margem sul, moita, Seixal, Barreiro, Setúbal, jovens da minha idade ou mais novos que eu, também tinham o mesmo problema da guerra e era preciso organizar jovens comunistas e não comunistas, unitários, o movimento da juventude trabalhadora, que foi um movimento unitário, e criou condições para a consciencialização de muitos jovens de que era necessário lutar. Portanto, o Partido Comunista considerou que era mais útil o trabalho do Álvaro Pato, o trabalho político aqui, do que ter ido para a Guerra Colonial. E foi isso que aconteceu? Foi. E? E tive um ano, eu desertei em Abril de 72 e fui preso em 25 de Maio de 73. Portanto, tive um ano e um mês na clandestinidade, na margem sul, em várias camas. Como se chamava? Qual era o seu nome, o pseudónimo? O meu nome era António Gomes da Silva. Tinha dois nomes, aliás. Tinha um bilhete de identidade falso, que era António Gomes da Silva. Eu já agora vou-vos falar, falei-vos ainda há bocado das fichas da PIDE. Vou-vos mostrar um original de uma ficha da PIDE. que é para perceberem que, quando falamos de 30 mil pessoas que foram presas, essas 30 mil têm fichas destas na Torre do Tomo. Se quiserem procurar na Torre do Tomo, têm essa possibilidade. Isto é original. Permita-me, o Álvaro Pato trouxe esta cópia, que vou pedir que uma de vós pode ir passando, por favor, para irem vendo e lendo. Obrigada. Esteve, então, a fazer esse trabalho político durante um ano. E fui preso. Foi preso em circunstâncias... Muito particulares. Portanto, fui preso num transporte público, numa camioneta de carreira que fazia a ligação de Coena ao Barreiro, por via da Penalva. Vocês que são da Moita conhecem melhor, se calhar, a Penalva que os do Seixal. Mas foi aí que foi preso. Estamos a falar de um terreno que o Álvaro Pato conhece como as suas mãos, não é? Como as minhas mãos. Uma zona, sim. Apesar de ter lá estado só um ano, mas palminhava. Havia circunstâncias em que andava de transportes públicos, não havia outra maneira, mas a maior parte das deslocações eram a pé. Eram a pé. Bicicleta, não? Bicicleta, não. Bicicleta, não. Não tinha bicicleta. Não tinha bicicleta. Bom, neste autocarro, foi preso? Fui preso. E fui preso, levado para Setúbal, onde tentaram identificar, tentaram perceber quem eu era, que não sabiam efetivamente quem eu era. Quiseram que eu dissesse o meu nome. Eu não disse o meu nome, não disse nada. Quero-vos dizer que o Partido Comunista procurava que os seus militantes percebessem que era importantíssimo não denunciarem os seus camaradas para que eles pudessem continuar a luta cá fora sem serem presos. Mas se não sabiam, desculpe interromper, se não sabiam quem era, porquê que o prenderam? O prenderam. Na organização juvenil. Na organização juvenil. Do Partido Comunista. Não vou dizer o nome dele porque não merece ser citado. Mas eu ia para a Penalva precisamente para um encontro com ele. E, portanto, em vez de ser ele a aparecer-me para um encontro, apareceu a Brigada da PIDE. Isso é uma coisa de que não tem dúvidas, de que foi denunciado. Absolutamente. Não tenho dúvidas nenhumas porque tive acesso, felizmente depois do 25 de Abril, foi constituída a Comissão de Extinção da PIDE e, portanto, houve alguns relatórios que foram apanhados, e eu tenho cópias desses relatórios, em que um indivíduo denunciou, não só os encontros que teve comigo, mas encontros que teve com outros jovens, do Luz do Barreiro, de Setúbal... Mas percebeu logo na altura que tinha sido denunciado ou só percebeu mais tarde? Percebi porque a casualidade é esta, é que o encontro era com ele. Só ele... Só ele sabia. Só ele sabia o local do encontro e a que horas. E, portanto, esteve na Guarda Republicana em Setúbal logo? Não, não, foi logo a PIDE, em Setúbal. Tentaram, em Setúbal, ainda me sentaram numa cadeira, tentaram tirar-me fotografias, tentaram identificar, comparar com fotografias, outras fotografias, não conseguiram saber o meu nome. E a Brigada de Setúbal, do Canto e Castro, não me lembro o nome dele, levou-me para António Maria Cardoso. Para a sede da PIDE. Para a sede da PIDE. É aí que é tirada esta fotografia? Não. Esta fotografia é tirada já em Caxias. Já em Caxias. Já em Caxias. Aí, na António Maria Cardoso, foi onde fui acercado por uma dezena de PIDs, procuraram identificar-me, compararam-me com várias fotografias, não tiraram nenhuma conclusão, e onde, pela primeira vez, eu levei um sopapo tão grande que caí no chão. Portanto, levei um murro aqui na cara. E com esta circunstância muito particular, que é o PIDE pôs-se à minha frente quase de joelho, eu estava assim sentado e algemado, eu estava algemado atrás das costas, e um deles, vocês sabem das histórias dos filmes, que é o Polícia Bom e o Polícia Mal, e aquele fazia o papel do Polícia Bom, e agarrou-me assim no joelho. Então, não quer dizer o seu nome. E eu fiz este gesto assim, porque, vocês desculpem, mas eu... PIDs, eu tive sempre um asco. O termo é asco. Não é ódio de morte, que eu não desejo a morte a ninguém, mas asco. E foi instintivo, e foi também instintivo o murro que eu levei da parte dele. Quer dizer, ele levantou-se, deu-me um soco, eu caí logo redondo no chão, e depois, a partir daí, foi pontapés, foi onde calhou. Houve um que me espetou uma tesoura aqui nas costas, com essa tesoura bateu-me nas orelhas com os cabos, e partiram-me a cartilagem, deram-me murros aqui, enfim... Mas há uma coisa que eles não conseguiram. Eu disse muitas vezes ai, de certeza, mas não disse o nome do pai. Eles não conseguiram que eu dissesse o nome, o meu próprio nome. Não conseguiram. E, portanto, essa... É uma pequena vitória. É uma pequena vitória perante uma situação em que, aparentemente, o prisioneiro está nas mãos dos lobos. Quanto tempo esteve? Isto, esta situação, há de ter durado hora e meia. Eu sei que... Eu fui preso às duas horas da tarde, tive para aí uma hora em Setúbal, deslocação. Isto em maio, deviam ser umas seis horas, quando cheguei a Caxias. A Caxias dá-se um... A minha vida é cheia de particularidades, e se calhar as vossas também. Dá-se esta particularidade, que é... Eu chego a Caxias e os agentes da PIDE, comigo algemado, apresentam-me ao chefe dos guardas, e o chefe dos guardas diz para mim... Então, ô seu pato, o que é que fazes aqui? Então, o chefe dos guardas conhecia-me de eu ir visitar, quer a Alvina Fernandes, quer o meu pai. Portanto, ele conhecia, ele conhecia. Quer dizer, ele identificou-me, apesar de eu estar assim. Eu jogava que estava disfarçado, porque ele não me... Ele tinha pera e bigode, mas não... Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Portanto, ele o conheceu pelos olhos, pela expressão, enfim, qualquer coisa. Portanto, nem fui levado já para a minha cela, porque depois fiquei a saber que ia para a cela número 35, que era para a parte de trás, que não via absolutamente nada. Portanto, voltou diretamente outra vez para a sede da PIDE? Diretamente, não, diretamente para Caxias, para o Reduto Sul, porque no Reduto Norte eram as células coetivas e individuais... Ah, para as salas de tortura lá. Para as salas de tortura, que é uma sala mais ou menos deste tamanho, que tinha uma mesa a meio, uma cadeira, e depois o preso tinha que estar acordado à espera que os agentes da PIDE fizessem os interrogatórios. Portanto, o período longo de tortura foi em Caxias? Foi em Caxias e foram onze dias e onze noites. Onze dias e onze noites consecutivos. Consecutivos. Posso explicar com algum detalhe, mas rapidamente. A tortura de pessoas... Vocês já fizeram, com certeza, umas noitadas a estudar. Fizeram. Ou a fingir que estudam, mas agarrados aos livros e noutras circunstâncias. Se calhar a primeira noite passam não bem, a segunda noite já começa a cabeça a declinar, mas aguenta-se. Bom, mas se estivermos numa cadeira, uma pessoa que está com sono, o que é que acontece? Tem uma mesa à frente? Faz isto. Começa a bater. E então, como é que os PIDE me acordavam? Era assim. Com estas batidas. Isto aqui não tem nenhuma comparação com uma mesa normal. Isto é um banco. É quase um banco. Está acolchoado quase. Mas uma mesa... Este barulho é impeditivo de dormir. Outra cena que faziam era isto. Se vocês estiverem em silêncio... Este barulho é suficiente. Quando a gente está a querer cair, acorda, inevitavelmente. E assim passei à mistura de cenas de pancada, de que resultavam o facto de cada vez que vinham com um relambório a dizer que era acusado disto, 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 e eu dizia que não tinha nada a dizer sobre o assunto, a seguir vinha uma cena de pancaderia. E a cena de pancaderia nunca era de um para um. Era sempre quatro ou cinco, a malhar. A malhar, a sério. O que é que faz um homem nessa circunstância? Porque, quer dizer, reagir não é boa ideia. Nem a condição física me permite... Eu só reagi uma vez, quando estava apenas com um pido. Apenas com um, porque eu estava na cadeira e ele começou-me a empurrar e queria-me tirar a cadeira. Queria-me tirar a cadeira. E eu fiz este gesto assim... E a cadeira não é bem isto. Era uma cadeira daquelas muito ordinárias. Ele levou-o com a cadeira em cima. Ou seja... Mas quem não reagiu foi ele. Mas a seguir veio... Ele não veio sozinho. A seguir não veio sozinho. Portanto... A reação, normalmente, aquilo que eu tinha como presente, era que, no fundo, suscitava uma reação mais violenta da outra parte. Explicaçava. Explicaçava. para a visita. Sem conhecer a célula para onde fui depois. Tinha marcas de maus tratos? Já estava devidamente tratado. Ou seja, apenas permanecia aqui uma zona negra já. Não era vermelha, negra, um sobre-olho, mas... Para que se tenha uma noção, enfim, tanto quanto possível ainda mais aproximada, durante esses onze dias e onze noites que esteve na sala de tortura em Caxias, banho? Eu tomava banho todos os dias. Permitiu-lhe. É porque muitos presos não consentiam. Tomava banho todos os dias. Por incrível que pareça, despertava. É evidente, um banho matinal. Até por uma outra razão, que eu não tinha roupa. A roupa que tinha vestido foi aquela com quem... Com que saiu de lá. Com que saí da sala de tortura. Portanto, eu só tive direito a roupa depois da primeira visita com a minha mãe e a minha irmã. O que é que achava que lhe podia acontecer mais do que aconteceu? Porque estando, como dizia há instantes, completamente à mercê da PIT, sem qualquer possibilidade de apoio, de socorro, de ajuda, de apelo, porque essa era a condição do preso político, era ficar completamente indefeso, não é? Achava que aquilo podia chegar aonde? Havia defesas. Havia defesas. Eu digo defesas do exterior, não é? Não estou a falar das do próprio. Eu estou a falar das do próprio. Havia defesas. Mas eu não estava a falar dessas. Eu estou a falar dessas, que era, sobretudo, a que diz respeito à reação à tortura. Tentaram que eu fizesse a estátua. A estátua era permanecer assim horas. E eu, o meu tio Carlos tinha morrido em Caxias, uma das razões foi ter feito a tortura da estátua. Ter-se submetido à estátua. E só permanece assim, nesta posição, quem quer. Se a gente se atirar para o chão, ninguém nos segura. Tem que nos levantar. Foi o que aconteceu comigo. Tinham que me levantar se quisessem que eu tivesse de pé, que eu tirava-me para o chão. Portanto, pontapés, murros, tudo servia para me acordar. Mas há uma coisa que não me faziam, era não me obrigavam a fazer a estátua. E eu acusei-os. Acusei-os de serem assassinos e terem assassinado o meu tio. Eu é que estava na posição de acusador. Durante a tortura disse isso? Falou no seu tio? De um tio, exatamente. Ou o inspetor... Já se recorda do nome, mas isto para dizer que eram formas de resistência. Eram formas de resistência. A outra era, mesmo que não estivesse completamente debilitado, tinha vantagens a me atirar para o chão, porque o que é que sucedia a seguir? Sucedia a seguir que apenas um pide não era suficiente para me pôr em pé, tinha que chamar outro e depois transportavam-me. Vocês imaginem a mesa aí, à volta da mesa, um de cada lado a cartar. Pois. Portanto, ou seja, mesmo numa posição de inferioridade, nós não temos que facilitar a vida ao inimigo. Esta era a minha concepção. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Mas o que eu lhe estava a perguntar era, perante aquele cenário e o tempo a passar, o que é que achava que lhe podia acontecer? Porque não tinha como perceber se ia demorar mais uma semana, um dia... Não fazia a mínima ideia. Não pensava nisso? Há um momento, eu tive vários momentos de que podia não ter regresso. Isto é, há dois momentos que são tremendos. que é quando um grupo de cinco me agarram e atiram-me contra a parede. Portanto, metem-me assim agarrado contra a parede e começam agarrando pelo cabelo. Agora não agarrava porque eu não tinha pronto. Agarrando pelo cabelo, como vocês veem na fotografia, eu tinha atirado a nuca a bater na parede. Desmaiei. Acordei com um... Não sei se era médico, se era enfermeiro, um indivíduo de bata branca, que me acordou com uns abenões. E essa situação, eu quando acordei, fiquei com aquela sensação, eu podia ter ido. Podia ter morrido? Podia ter. Mas depois, eu assumi que nem que me matem não sabem nada daquilo que eu sei. Portanto, estava disposto a ir até onde fosse? Eu ia dizer que tinha estado com o meu pai num encontro clandestino, no Porto, ou com outros camaradas na Margem Sul, que continuavam a luta, alguns deles até a fazer pichagens, pinturas na parede, a exigir da minha liberdade. Outros a distribuírem panfletos, também com o mesmo sentido. Não podia fazer isso. Trair os camaradas era o pior que eu podia fazer a mim próprio. Era suicidar-me. Isso aí é que era o suicídio. Não só político. Sim. O suicídio emocional, ético, a destruição da pessoa. Claro. Nós temos mesmo que avançar porque gostava que houvesse tempo para que depois lhe fizessem algumas perguntas. Mas, resumindo mais um bocadinho, portanto, depois desse período de prisão, foi julgado. Não foi julgado. Houve ainda uma sessão, uma audição, digamos assim, no Tribunal Militar. Porque era desertor. Era desertor. Era desertor. Era desertor. E havia outros processos pendentes. Eu tinha... Não fazia a coisa para menos, que era... Tinha três tribunais a julgar-me. Um era o Tribunal Militar por desertação e extraviu o fardamento. Outro porque tinha documentação falsa. Portanto, era um julgamento que decorria no Tribunal Comum, em Oeiras. O militar era em Santa Clara, aqui em Lisboa. E depois tinha o plenário, que era o julgamento político. Portanto, isto ia dar três julgamentos que depois haveriam de dar um cúmulo jurídico, o qual eu, felizmente, não sei nem quer saber. Porque, felizmente, veio o 25 de Abril. Mas, nessa audição no Tribunal Militar, o Álvaro Pato teve uma atitude que... Sim. Enfim, os presos... Eu sempre aprendo tudo. A prisão dá para pensar tudo. E, então, eu, como soube antecipadamente que ia ter uma audição no Tribunal Militar, fiz um nas mortalhas do tabaco, que eu, nessa altura, era fumador. Aconselho é que não fumem, que eu, hoje, não sou fumador. Mas tinha feito um pequeno relatório do que tinha sucedido com a minha prisão e das torturas a que tinha sido submetido. Isto, em Tribunal Militar, ia dar confusão de certeza. E, então, o que é que sucedeu? Eu agarrei no papelinho e pulo... Vocês desculpem... Aqui, mesmo nas cuecas, no sítio onde, em princípio, os pidos não iam apalpar. E, portanto, o que é que sucedeu? Quando cheguei ao Tribunal de Santa Clara, a primeira coisa que pedi antes da audição foi para ir à casa de banho. E os pidos que me estavam a guardar não vão verificar se eu estou a fazer o xixi como deve ser. E, portanto, sucedeu que eu tirei o papelinho, pus na mão, e, quando, à frente do juiz e em pé, com os pidos aqui ao lado, o Tenente Coronel, acho que era um Tenente Coronel, perguntou-me se eu tinha alguma coisa a dizer à minha defesa e eu puxo para o papel, começo a desdobrar e começo a ler integralmente aquilo que tinha escrito. E li. Não sei se ficou registrado ou não. Nunca mais vi o processo. Acredito que tenha sido anotado. Mas o que sucedeu foi que, quando recolhia Caxias, em Caxias os presos eram largados num pequeno largo depois de passarem pelo túnel. Olha, já agora vamos lembrar, hoje é dia 4 de dezembro, faz 58 anos, que desse túnel fugiram vários presos políticos de Caxias, no cérebro blindado oferecido por Hitler ou Salazar. Isso deve estar aí na história, mas é hoje, faz 58 anos. E, portanto, nesse preciso local, eu fui largado por os pidos e um deles começou ao pontapé e ao morro para atirar-me ao chão raivoso por eu ter feito a leitura daquele relatório no tribunal. Porque ele foi responsável por eu ter levado o papel. Não me revistou como deve ser. Claramente por isso. Foi por isso. Então, isto foi assistido pelos guardas da GNR que estavam de Sentinela na zona. Eu pedi para ser ouvido pelo diretor da cadeia. Fui ouvido. Ele recolheu a minha queixa porque, no fundo, eu estava à guarda do diretor da cadeia e fui maltratado ali à porta daquela cadeia. E havia testemunhas. E aquilo degenerou num movimento na cadeia de gritaria por tudo quanto é sítio. Vocês não estão a imaginar. Portanto, estamos a falar de abril de 74. Nós tínhamos estado em greve da fome, seis dias, a lutar por todos os presos de Caxias, a lutar por visita em comum. A possibilidade de dar um beijo a visita em comum era esta possibilidade. Não ter o vidro à frente e ter a possibilidade de beijar o ente familiar. Conseguiram? Não conseguimos. Fomos derrotados. Mas ganhámos uma coisa. É que ganhámos a cadeia. Nós dominámos completamente a cadeia. Nós fazíamos o que queríamos naquela cadeia. Quando se deu, o 25 de abril... Estava uma revolução em Caxias. Sempre a revolução naquela cadeia de Caxias. Porquê? Porque nós já não... Se calhar já vos contaram isto. Os presos comunicavam com toques na parede. Isto é o A. Isto é o B. Isto é a chamar para terem atenção que vou começar uma comunicação. A partir daquela greve da fome, as comunicações, as que podiam ser... Porque havia outras comunicações, outros métodos... As que podiam fazer-se eram a gritar na janela. Nós gritávamos na janela. E vocês sabem como é que conseguimos fazer uma greve da fome por seis dias? Encarcerados dentro da própria cela. Porque havia um erro técnico naquela cadeia. Que era as portas das... Há quem chame salas e eu digo... As celas coletivas tinham portas a abrir para dentro. E nós pusemos os boliches, os boliches metálicos, como se tem na tropa, a entalar a porta contra a grada da janela. Eles não conseguiam abrir a porta. Nós tivemos seis dias dentro da cela e eles não conseguiram entrar lá dentro. Entraram nas celas individuais. Porquê? Porque havia... Aí eram celas mais recentes e as portas abriam para fora. Portanto, o que é que sucedeu? Os primeiros gravistas a deixarem de ser gravistas foram aqueles que foram entubados, foram entubados por nariz para... Foram forçados a alimentar-se. Foram forçados a alimentar-se. E vocês quando estavam... Com a abertura das portas que foi facilitada. Até que há um momento em que nós dizemos assim... Porque aquilo não era para morrermos todos. Era uma greve da fome para ser pública. E foi. E foi pública. E, portanto, houve que recuar. Infelizmente recuámos que estávamos todos de boa saúde para sair no 25 de Abril. Diga-me uma coisa, Álvaro Pato. Nessa circunstância, por seis dias sem comer é muito tempo, tinham alguma reserva? Água com açúcar. Só. Só. Água com açúcar. Então, quando saiu da prisão em 1974, portanto no 25 de Abril... 27 de Abril. 27 de Abril, mas no decurso do 25 de Abril, estava à espera de ser julgado e depois seria condenado. Iria para Peniche. Iria para Peniche. Iria para Peniche. Era mais um para Peniche. Felizmente não faço parte daqueles 2510. Quem é que abraçou primeiro, quando saiu da cadeia? Foi a minha mãe. Foi a minha mãe. Eu li alguns que o Álvaro Pato, que não aparece naquelas imagens já históricas, que vemos com frequência, estão no Youtube, em documentários, da libertação dos presos, não aparece a sua imagem e que terá sido deliberado, que não quis ser filmado. É verdade? Eu sou filmado. Simplesmente quando percebo que há um foco de luz... Afasta-se. Não, não a faço. Vira-se. 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 Vir-me de costas para a televisão. Por quê? Porque não sabia o que ia. Não sabia se tinha que voltar à coincidência. Porque... Era uma situação que... Eu estou aqui como protagonista e não gosto de ser protagonista. Eu sou uma parte. Sou uma parte. Isto é muito mais intenso e muito mais generalizado a afetação das pessoas e dos familiares. Mas o que sucede é que eu, nessa altura, quando se dá o 25 de Abril, a primeira percepção que tivemos dentro da cadeia era que era um golpe do Causa da Riaga, que era um golpe de direita, que era disso que se falava, porque tinha falhado o golpe das caudas e, eventualmente, aquilo era uma tentativa da extrema-direita de pôr o Marcelo no sítio. Portanto, daí esses cuidados conspirativos, lá está. Os cuidados conspirativos, portanto, não mostrar quando não é necessário, quando não é necessário. Álvaro Pato, muito obrigada por esta conversa, por este testemunho extraordinário da sua luta antifascista, da sua enorme capacidade de resistir, mas também, como se ouviu, de uma parte muito significativa da sua família. E por aqui ficaram as prisões, as condestinidades, a deserção, o calvário, não era? A história das visitas às prisões, a tortura. Penso que é um exemplo bem evidente daquilo a que chegou e a que foi a ditadura no que diz respeito à repressão. E este é, então, agora o momento para o caso de haver alguém que queira ou dizer alguma coisa, fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta. Ao Álvaro Pato, penso que há por aí um microfone. O meu nome é David, vim da escola José Afonso, de Seixal. E a minha pergunta é, se passado todos estes anos de tortura, se voltou a encontrar algum membro da PIDE, se de vista? Felizmente, felizmente não encontrei. Felizmente não encontrei. O meu principal inimigo não era o agente da PIDE que estava a tomar conta de mim e a torturar. O meu principal inimigo era o regime. E, portanto, a pergunta eu percebo se havia algum intuito vingativo da minha parte depois daquilo que passei. Não. Não tenho esse espírito. Não tenho esse espírito. Não é sangue por sangue. Não. Nós temos a nossa razão e apenas temos que lutar por ela e fazer valê-la. E não manchar com o sangue, porque isso pode ser exatamente provocar ainda mais sangue na nossa parte. E nós já sofremos muito. Já sofremos muito. Os nossos familiares, os nossos conterrâneos, os nossos militantes. Basta ver a história do Partido Comunista Português para ver quantos tombaram ao longo da história. Aqueles que fugiram de Caxias já são muito poucos aqueles que estão vivos. Talvez o Domingos Abrantes e não sei se mais algum. Aqueles que fugiram de Caxias, de Peniche, em 3 de janeiro de 1960, vai fazer agora também 60 anos, no próximo janeiro. Aliás, vai haver uma iniciativa em Peniche, se quiserem ir, no dia 4 de janeiro de 2020, a comemorar os 60 anos da fuga de Peniche. Desses 10 que fugiram, está o Carlos Costa, vivo ainda, o Jaime Serra, já mudo de debilitado. Não sei se mais algum. Portanto, e são heróis, são heróis do nosso povo, que devem ser lembrados. Já tem mais uma pergunta. Boa tarde, sou Pedro Dias, estou merecido a dar. A pergunta é, se bem percebi há bocadinho, falou de dois momentos tremendos, contou um que era quando estava a bater com a nuca da parede, penso que não contou o momento, o segundo momento que disse que era tremendo, quando da sua prisão, penso eu, se bem percebi. E se não, a minha pergunta já não tem sentido, não é? O segundo momento é quando havia uma encenação que eu estava preparado para ela, mas que me torturou e tortura hoje ainda, que é o choro de uma criança. O choro de uma criança. Era uma gravação. Uma gravação, áudio, eu próprio, a fingir que estava a jogar basquete, eu fiz isto. Eu lembro-me disto. Estava em alucinação, não é? Em alucinação, parecia que vinha da sala ao lado, o choro da criança e de uma mãe, que foram terríveis para mim. Mas era uma gravação ou era a alucinação do Álvaro? Não sei, não sei. Talvez seja bom explicar aqui que o estado de alucinação era comum, ou é comum, em pessoas que estão, períodos consecutivos, longos, enfim, mais longos, menos longos, depende de cada pessoa, não é? Sem dormir, portanto, o Álvaro Pato talvez possa descrever, para além de parecer-lhe que estava ali, de facto, uma… de alucinação, mas era isto que sentiam, que sentiam muitas pessoas quando estavam em estado de alucinação, não é? Este tipo de coisas. A alucinação comigo teve diversos momentos. Os primeiros foram o desequilíbrio, quando circulava à volta da mesa, o chão inclinava-se e faltava, faltava chão e caía. A parede, afinal, não estava tão afastada quanto isso e batia com a cabeça na parede. Eu havia um orifício, uma pinta vermelha na parede e isso transformava-se num bicho, num touro. Eu fugi várias vezes de um touro contra a outra parede, porque eu sou de uma terra de touros. Brincava com eles à distância, à distância, lá nas ruas de Vila Franca e sempre tive terror aos touros, os touros aleijam mesmo. E, portanto, a imagem que eu via a partir da parede era um touro que vinha direito a mim. E, portanto, o instinto era fugir no sentido contrário, e o sentido contrário era a outra parede. E os espíritos a assistir? E os espíritos a assistir e a gozar, eu percebia, eu percebia, eu percebia. E depois havia o que fazia de pide bom, que ajudava a levantar e depois procurava ajudar-me a dizer que eram os meus amigos, mas, quer dizer, nessas circunstâncias, raramente me bateram. Não era preciso. Não era preciso. Não era preciso. Quando é que me batiam? Batiam nos momentos em que estava com maior clarividência, nos momentos em que eles interrogavam e queriam saber, e queriam que assinassem documentos conforme eles os escreviam. Aliás, estão no meu processo. Eu fui ver o meu processo na Corre do Tonto. Está lá tudo. Está lá tudo escrito. Corresponde? Corresponde? Ou há coisas que acham que estão lá a mais ou a menos? Não, não corresponde. São invenções. Há coisas que são mesmo invenções para dar matéria para a incriminação. Para a acusação. Para a acusação. Como é que acha que desistiram? Qual foi o momento em que a PIDE decidiu, pronto, não torturamos mais? Eles desistiram, de facto. E a razão que eu tenho, ou que tenho para explicar isso, é de duas circunstâncias. A primeira, sou levado já em junho, não sei precisar a data, já sem pera e bigode, para tirar novas fotografias, para eles ficarem com a verdadeira cara sem a barba. E eu, nessa altura, já tinha ido ao médico lá na própria PIDE, em Caxias, a uma consulta, porque não conseguia dormir. Eu não dormia. Passava-se as noites sem dormir. Na cela, sozinho, não conseguia dormir. Portanto, a tortura de sono provocou-lhe estado de vigília, no permanente. Estado de vigília constante. E, portanto, deram-me comprimidos para dormir. E, portanto, o que sucedeu é que o inspetor, quando me recebe no Reduto Sul, para tirar as fotografias, eu viro-me para ele e digo assim, mas isto é para voltar ao mesmo? Olhe que eu estou a tomar comprimidos para dormir. Ele ficou assim a olhar para mim e disse, este cara está disposto a tudo. Foi o que eu percebi. Mas também pode ter ocorrido uma coisa, que é, eles sabiam que já, por meu intermédio, se ainda por cima tinha um agente da PIDE infiltrado no grupo de jovens que eu acompanhava, eles não precisavam que eu dissesse quem eram eles. Só queriam que confirmasse. Onde se frustrou, da parte da PIDE, a possibilidade de detenção, foram os camaradas que estavam acima de mim, responsáveis para minhas tarefas, que era a Jorge de Ferreira e, mais tarde, o Edgar Correia, olha, pai do atual presidente da Câmara de Lisboa. E que era funcionário do partido, nessa altura, em Setúbal. E, portanto, que acompanhava o meu trabalho. E, portanto, não tendo havido possibilidades de eu denunciar, quer o Edgar, quer a Jorge... Eles acharam que já não havia nada. O grosso da coluna já se tinha escapado. Portanto, a única hipótese que tinham de... Vai lá, a colaboração da minha parte a esse nível era que eu lhes dissesse o local de encontro que eu iria ter com eles. Eu também não sabia onde é que eles moravam. Portanto, os cuidados conspirativos eram nesse sentido. O saber pouco... Nem eles sabiam onde é que eu morava. O saber pouco era justamente um mecanismo de defesa. Eu meti-me aqui no meio, mas já não era suposto. Mário do Carvalho, em primeiro lugar, acredito que é muito grato por nós estarmos aqui e ouvir-te ao fim destes anos todos. E tenho só duas perguntas. A primeira, de respeito ao Frechial. Tu não terias estado em casa do Alverdol? Não. Não. Não estou no Guerra. Ah, está bem. É que o Alverdol tinha uma casa no Frechial. Eu sei, eu sei, mas não foi em casa dele. Mas o Alverdol era amigo da família. Sim. Era amigo da família. Aliás, eu tive, vou-te explicar, eu tive no Colégio da Inocência Rodol, que era irmã do Alverdol, e que tinha um colégio onde a instituição primária era dada conforme na escola pública. E eu estava na condição de não pagar. Exatamente por causa dessa relação familiar. Claro, Rodol. Muito bem. A outra pergunta era esta. Durante o teu interrogatório, tiveste algum sinal de que a Pita podia ligar ao setor estudantil? Nunca. 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 É espantoso, não é? É espantoso, não é? É espantoso. É espantoso. É espantoso. Porque havia razões para isso. Havia até razões para isso. Mas não, não me ligaram. Não me ligaram. Ligaram-no a quê? Só a atividade do Partido Comunista na margem de sul. Foi a única questão que focaram. A questão estudantil, embora eu tenha sido perseguido, muito antes de passar à clandestinidade, pela luta que houve no Instituto Ministral. Nós fizemos uma greve às frequências por causa da mudança de instalações. E, portanto, em 1970, 14 estudantes que eram da associação foram suspensos um ano inteiro por causa dessa luta. E, portanto, aí estava identificado. Mas identificado, se calhar, ao nível de polícia ainda, se calhar ainda não era um problema de maior importância para a PIDE. Não sei. Não faço ideia. O que é um facto é que eu não fui tocado, em momento nenhum, do interrotório, nem das interrogações, nem das dúvidas, houve menção da situação estudantil. Nenhum. É porque a gente tem muito bem. Exatamente. 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 A compartimentação resultava. A compartimentação resultava. Mais um jovem. Boa tarde. Fábio Alves, da Escola Dr. José Afonso de Seixal. Eu queria lhe perguntar como é que era o dia-a-dia na prisão e as relações de amizade que deve ter feito lá e como é que era tudo. Muito bem. Boa pergunta. Os primeiros três meses estive na cela 35 e isolado, sozinho. Portanto, convívio, zero. Não tinha mais presos nenhum. A única pessoa com quem lidava era com o guarda prisional, que lá ia pôr o almoço e o jantar e o pequeno almoço. Portanto, não tinha relação nenhuma, amizade com coisa nenhuma. Na altura, tinha também uma hora de recreio por dia, desde que não chovesse, porque aquilo era em a céu aberto. Se chovesse, já não tínhamos recreio. Portanto, os primeiros três meses foi assim. A seguir, fui para uma cela coletiva, para o piso de baixo, que tive o privilégio de estar com o padre Mário de Oliveira, que tinha sido preso por ter feito uma homilia contra a guerra colonial, na lixa. Não sei se vocês alguma vez ouviram falar nesse padre, que é um homem espantoso, e que me deu um convívio fora de série, e com o qual até aprendi algumas coisas. Nomeadamente, o silêncio, quando ele estava em retiro espiritual, que ele virava-se para a janela e rezava. Portanto, tínhamos esse cuidado de não interferir nesse convívio que ele tinha, de carácter espiritual. Ensinou-me, por exemplo, a fazer uma coisa que nunca mais... Então, tenho feito, que era um copo de vinho com um ovo cru, misturado. Ele bebia isto ao pequeno almoço. Diz-se que era... Era um fortificante. Era fortificante. São hábitos alimentares, provavelmente, da zona de onde ele é originário. E depois, a solidariedade da comida que repartíamos dentro das nossas possibilidades. Nessa altura, além dele, estava um indivíduo do MRPP, que tinha sido preso, e era da alverca, que eu depois conheci mais tarde. Depois, transitei para a cela coletiva número 1. Os pitos chamavam-lhe a sala número 1. Eu não gosto do termo sala. A sala é isto que a gente tem aqui, não é uma cela. E nessa sala tivemos eu, mais o Joaquim Carreira, que também era militante do Partido Comunista e era da Marinha Grande. Teve o Saldanha Sanches, que vocês são capazes de ter ouvido falar, que tinha sido preso nessa altura como elemento do MRPP, depois do 25 de Abril, que foi militante do PS, tinha mais de três elementos da Luar, éramos seis na totalidade. Dois deles do Barreiro e um que era da zona da alverca também. E esse convívio permitiu, tínhamos música, a partir dessa altura já tínhamos uns giradiscos, trocávamos discos, permitiu-nos cantar e fazer um canto coral dentro da própria cela. Quando foi da greve da fome, nós cantávamos à janela para os outros presos se animarem. Tínhamos a repartição completa de toda a alimentação que entrava. Portanto, havia presos que não tinham visitas todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses. Mas nós fazíamos a comuna, aquilo que se chama a repartição de tudo aquilo que chegava, para todos comerem de forma igual. E quando havia levantamento de rancho, todos éramos solidários. O levantamento de rancho era, a comida não presta, vai para trás, não comíamos. Essa solidariedade também foi quando, no momento em que eu fui espancado pelos pílios lá, junto à cadeia, foi imediata, porque o que sucede é que na prisão somos de facto todos iguais, somos todos prisioneiros, independentemente da força política que representamos. Uns do PCP, outros do PS, na altura, quando eu fui preso, o PS ainda não existia, só apareceu no final de 73. E, portanto, mas havia pessoas simpatizantes da ASP, na altura, que era a Ação Socialista Portuguesa, e, portanto, que podiam ser eventualmente presos. Mas na minha sala só estavam o AR, PCP, e um MRTP. E se eram quantos homens? Era o limite máximo naquela sala. Eram quantos metros quadrados, mais ou menos, tem a ideia? Digamos que é esta largura até à luz. Até à luz. Até à luz. E neste espaço havia, num lado, os boliches, uma mesa comprida e um banco onde nós nos alimentávamos, uma espécie de copa que eram outros bancos, nem sequer eram armários, e depois uma casa de banho individual, onde tomávamos banho e havia sanitário. Portanto, ao contrário de outras prisões, Caxias já estava preparada para o preso não sair da cela. Nessa altura já estava, em anos anteriores não. Álvaro Pato, há instantes, falou em resposta à pergunta, disse que esteve os primeiros três meses completamente isolado. E isso, não falámos aqui, mas é outra forma de tortura. É, sem dúvida. Porque estar 24 horas por dia, três meses, sem falar com ninguém, eu acho que é difícil de imaginar. Sem ler, sem poder escrever, a não ser com lapinhos que me deram, e que eu consegui fazer a tal mensagem na mortalha. depois deram-me caneta para poder corresponder com a família. Mas como é que uma pessoa ocupou o espírito? As noites vinham à memória todo o processo de tortura. Todo o pesadelo, não é? Todo o pesadelo. Todas as noites voltava, não é? E sempre com aquela dúvida, quando é que vou para lá outra vez. Porque isso permanece. O isolamento, está-se no isolamento preparado para... A PID punha-nos no isolamento com esse objetivo. Quando passávamos ao regime normal, ou seja, a uma cela coletiva, fazia-se supor que já não iam para o processo de interrogatório. Portanto, nesses três meses, estive sempre com essa possibilidade de voltar a ser procurador. É uma pressão psicológica muito grande e uma solidão imensa. A solidão é muito grande. Eu entretia-me, vocês não querem imaginar, mas fazia dos restos de pão peças de xadrez, fiz bolinhas de pão introducidas. Havia uma coisa que nós tínhamos na cela, que permanecia sempre na cela, que era um púcaro daqueles metálicos. E esse púcaro metálico eu punha... Vocês se ponham que isto era a grade e a janela da cela. A cela tinha este tamanho, daqui para aqui. A cela era isto. Está larga demais. Não era tão larga. Tinha uma casa de banho lá dentro. E, portanto, eu punha o púcaro assim, junto à parede, e punha-me encostada à porta de saída. Tinha sido de entrada. Eu ainda não tinha saído. Portanto, ia tirar os pãozinhos endorocidos para dentro do carro. Ia fazer um jogo comigo mesmo. Isto entretia-me horas. Horas. Era a maneira de passar o tempo. Porque o ruído diurno não permitia dormir. Portanto, a noite não me deixava dormir e o ruído não me deixava dormir. Portanto, foram tempos muito difíceis. Mas, ainda hoje, sofro com essas insónias. Mais alguma outra pergunta? Alice Ferro. Nos momentos de maior tristeza, maior fragilidade, o que lhe dava força para continuar? Acho que era acreditar no meu partido. Sobretudo isso. Acreditar que eu estava no caminho certo. Que não tinha alternativa. Aliás, no meu tempo, quando eu adriu ao partido, quando se falava de partido, num partido, era o partido de ministro da Portuguesa, era o único que lutava contra o fascismo. Não havia mais nada. Depois apareceram outros partidos e houve pessoas que saíram do partido de ministro para ingressar nesses partidos. Mas quem queria lutar contra o fascismo era integrado no partido de ministro. Portanto, eu estava no caminho certo. E ainda hoje, acho que estou. Nunca tive dúvidas. Nunca tive dúvidas. Por mais problemas que tenhamos na história do comunismo, nunca tive dúvidas. Nem tenho. Eu sou o Gonçalo Cunha e gostava-lhe de perguntar se de todas as amizades que você criou, tanto na prisão como no seu partido onde você esteve, se hoje... Isto está, pronto. Mas se você já, agora atualmente, já esteve com essas pessoas, você criou essas amizades? Já. É um facto. ainda há relativamente pouco tempo, alguns dos que tivemos na mesma cela tivemos um convívio em Vila Franca. Porque, precisamente, essa característica do trabalho cultural nas coletividades em algumas terras, a Moita é um caso, o Barreiro é outro, o Seixal é outro, portanto, Vila Franca também é assim, jurou uma... Na nossa época, jurou uma geração de gente empenhada. Fosse para que partido fosse, mas gente empenhada na luta. Nessa altura, na luta contra o fascismo. E, portanto, o que sucede é que ainda continua a haver canais de ligação entre nós, e de quando em vez fazemos um almoço de um que fez 80 anos, ou um almoço apenas de confraternização, porque é uma data redonda importante para todos nós. E, portanto, juntamos. Juntamos. E, quando eu estou a dizer juntamos, não são três ou quatro. São a... O último almoço que fizemos foi com o padre... com o padre Cruz, que era o cónego de Vila Franca de Xira e que andou nestas lutas também. Nós estamos a falar... Não são só os comunistas, os católicos estiveram intensamente nessa luta. E, neste caso, o de Vila Franca. E ele fez 80 anos e fizemos um almoço que eram 200. Homens e mulheres, todos da mesma geração. Todos da mesma geração. Portanto, esse convívio permanece e há marcas que não se apagam. O que se apaga são as pessoas que vão, uma após outra, vão nos deixando. Vão nos deixando. Da escola José Afonso também. Que papel é que acha que teve, se é que teve algum, a ala liberal do Marcelo Caetano? Eu acho que teve um papel importante até no eclodir do 25 de Abril. Porque havia nessa ala liberal quem julgasse que era possível mudar o regime fascista, o regime da ditadura, por dentro. E que era possível, sendo eleitos, como foram, na Assembleia, transformar as coisas. E eles perceberam que não era possível e saíram. E, portanto, já foi fora, já foi fora do próprio regime que os sacaneiros e companhia fizeram, no fundo, ajudaram também o 25 de Abril à sua maneira, mas ajudaram. Porquê? Porque não apoiaram o regime. O Marcelo Caetano estava completamente isolado completamente isolado, nas duas pequenas forças, quando se dá o 25 de Abril. De tal maneira que nem os militares o apoiaram. O papel é que acha que o governo e o Estado têm tido em fazer passar a mensagem de não voltarmos a cair no mesmo erro de uma ditadura? É uma boa pergunta. Eu acho que tem havido momentos e momentos. O exemplo disso é o Museu de Peniche. Teve avanços e recuos. Em 1976, o Mário Soares disse que ia fazer um museu em Peniche. Depois disso, nunca mais se falou no assunto, apesar de os presos, os familiares, lutaram para que se fizesse um museu. Não houve condições para isso. Recentemente, o António Costa era primeiro-ministro e foi com ele no governo que houve a proposta de transformar o museu de Peniche num hotel de luxo. Portanto, foi a luta dos trabalhadores, do povo, dos ex-presos, sobretudo, dos familiares, que originou, com a denúncia da situação, que houvesse um retrocesso da decisão do governo e, de tal maneira, que no dia 25 de abril deste ano, o António Costa estava a inaugurar o museu. Portanto, o que significa que há avanços e recuos. E o que é que avança e recuo? Depende de quem está no poder e depende das forças que lutam por um determinado objetivo e da vontade das pessoas. E da vontade das pessoas. Portanto, neste caso concreto, pode-se dizer estamos aqui na presença de um exemplo em como o poder decide alguma coisa. Mas também o poder, também o poder, agora dou o exemplo ao contrário, também o poder em Santa Combadão, em que a presidência da Câmara é do PS, é a própria Câmara que decide fazer um museu do Salazar. E, portanto, isto, há avanços e recuos. Quer dizer, eu ainda há pouco disse, o verdadeiro museu do Salazar é isto, não é a casa onde ele viveu, onde ele foi à escola, onde passeava. Isto não interessa ao nosso povo. O que interessa é os efeitos, os efeitos das políticas. E os efeitos são estes. É o Aljúbio, o Peniche, é o Tarrafal, é a Angra do Heroísmo, é o Porto. Isto é que é a ditadura. Portanto, isto pode dizer que ao longo destes 45 anos, houve uma tentativa de passar uma esponja sobre o que foi a ditadura e nos próprios manuais escolares o que vocês lá têm é um Estado novo, não é a ditadura. Estado novo. E alguns historiadores vêm dizer que o fascismo português não é bem aquilo que foi o nazismo nem o fascismo espanhol. Pois não, os 30 mil presos não foi nada. O Rui Rio apareceu aí a dizer que não há fascismo. Não houve fascismo. mas onde é que ele andou? Tinha amigos no fascismo e está a defendê-los? É a pergunta que se pode fazer. Não sei se foi clara. Sou Genoveva Pereira, sou uma recém-aposentada professora de História e, portanto, ele estava aqui indecisa se havia de falar ou não, mas por causa da intervenção, é filho, é filho dele, não digo, que falou, disse, por causa das pessoas, da intervenção das pessoas e é aqui, porque eu ainda tenho a veia de professora e estou muito contente por ver aqui jovens e não é a primeira vez que eu venho aqui assistir aos testemunhos e, precisamente, é isso mesmo, a questão do empenho que falou há bocado, que era uma geração empenhada e o que ele falava é estes jovens, não é? Que começam nas escolas a serem empenhados em criar objetivos e utopias porque é só com uma cidadania ativa que os governos são forçados a mudarem as políticas porque se ficarmos em casa, nos abstivemos e não formos votar, não conseguimos realmente consolidar uma democracia que é muito importante. Isso, a palavra aos jovens e porque realmente somos nós pessoas, somos nós cidadãos que faremos isso. E depois, quero pessoalmente agradecer o seu testemunho. Tenho vindo assistir aqui a alguns testemunhos e hoje fiquei particularmente com vida com o seu testemunho. Calculo que não tenha sido fácil e por isso mesmo lhe agradeço ter tido a capacidade de vir aqui partilhar connosco a sua vida. E nesse sentido agradeço-lhe muito sensibilizada o tudo o que fez e o que passou e é também por causa de si e de muitos como o Álvaro Pato que nós temos a liberdade que hoje temos. Muito obrigada. Muito obrigada. Álvaro Pato disse há instantes que não gosta de ser protagonista e na verdade estes momentos não são fáceis porque implicam evocar e lembrar e recordar muitas situações muitas pessoas muitos sentimentos e por isso mesmo lhe agradeço em particular ter-se disponibilizado para deixar aqui este testemunho para que a memória não se apague. Muito obrigada. Obrigada.